Então, é um legado, né, Alfredo? Um dia, às vezes as pessoas se assustam quando eu falo assim, um dia quando nós não estivermos mais aqui, que é o normal, o ciclo da vida, e a gente tem que ter isso em nós, um legado vai ficar. Um dia alguém vai lembrar, tinha um pastor lá que era meio metido a fazer programa, meio metido a jornalista, tinha lá um outro jornalista que fazia aí um programa bom, entrevistas, vai ficar um legado, as pessoas vão lembrar, não é isso? É, a gente, por exemplo, quando eu fui convidado para estrear na outra emissora, estrear a emissora junto, foi no ano de 1998, no século passado, exatamente no dia 21 de setembro de 1998, eu fui, com o intuito de fazer, né, uma proposta que foi feita, dentro daquele contexto social, cultural, artístico, empresarial, fui com aquela ideia, mas sem dimensionar, né, o tempo, a durabilidade, ou aonde poderíamos chegar. Então, foi um dia a dia que foi construindo, dia para dia, aquela coisa do feijão com arroz, todo dia e tal, e não senti muito. Fui fazendo o que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito, sem questionar, sem, né, exigir nada, e acredito, né, que eu consegui fechar um ciclo e contar uma história em Guarapari, que é o melhor, né, contar uma história, dar oportunidade para as pessoas, né, contarem suas histórias, aparecerem, promover negócios, promover, enfim, né, tantas coisas que a gente promove, mas sem muito objetivar, né, sucesso, ou objetivar longevidade, nada disso. É um dia a dia mesmo, objetivando aquele dia, aquele momento, e principalmente, né, aquele foco, aquela responsabilidade do momento. E chegamos, então, ao dia de hoje, jamais podia imaginar que eu ia mudar de emissora, né, nesse contexto todo, e continuar em Guarapari, porque, para mim, o que me faz mais feliz, é continuar em casa, literalmente, né, ficar em Guarapari, fazendo o que eu gosto de fazer, cuidando das coisas que eu tenho que cuidar, então, isso é muito bom, não precisar me deslocar para outro local, ou sair da minha terra para ir para outra terra, então, para mim, é um privilégio, acima de tudo, para mim, é uma bênção de Deus, acima de tudo, e uma responsabilidade ainda maior, porque, a partir do momento que a TV Cidade me convida para vir para cá e continuar fazendo o meu trabalho, eu acredito, né, que eles confiam no trabalho, confiam, né, no conteúdo do trabalho, sério, mas a minha responsabilidade triplica, porque eu agora, né, eu tenho que mostrar, realmente, aqui, vir de novo, e é uma nova história, como eu falei, uma nova emissora, e um novo, né, desafio, mas a gente está encarando, e vamos para frente. Legal. Então, o Alfredo Gini, de 18 anos atrás, não é, quais as suas, você tem outras experiências profissionais, você já trabalhou em alguma outra coisa, o que você conta para a gente aí? Pastor, eu venho de uma história muito sucesso de pai e mãe, que o Guarapá inteiro conhece, Angelo Gini e Rina Gini, né, Rina Maria do Grande Gini, minha mãe, muito saudosa, né, saudosa mãe e pai que a gente tem, eu venho de uma história de sucesso deles, de restaurante, de hotel, pizzaria do Anjo, hotel do Anjo, e eu estava mais ou menos com a vida resolvida com isso. Então, a TV, da qual eu participava, eu fui convidado para um desafio, que foi uma coisa muito pessoal, eu deixei de ser o filho do Anjo Gini para ele tornar o Alfredo Gini, da TV, foi mais ou menos isso, foi uma mudança drástica, e ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a obra de meu pai e minha mãe já estava pronta, era só tocar, e eu tive que criar uma nova obra, fomentar uma nova obra, né, dar aquela tapa para ver se realmente é vingado. Brilhar o novo caminho. Sim, exatamente, sem ter muita certeza no que era, né, como deu certo, poderia não ter dado certo, por algum motivo, então foi um desafio enorme, e eu literalmente larguei tudo que eu fazia com a família para me dedicar a essa carreira, larguei hotel, restaurante, larguei tudo agora, voltei para a hotelaria há dois anos, mas o saldo final é muito positivo, porque eu descobri profissional, né, descobri várias coisas que eu posso fazer além daquilo que eu tinha, né, para fazer, que é uma coisa de família, e me sinto, digamos assim, realizado até o momento, né, porque eu acho que eu cumpri uma meta, um objetivo, mas agora eu tenho um novo objetivo, uma nova meta, então uma nova realização, realização, eu estou bem sem voz, de tanto falar. Você está gravando assim freneticamente também, né? Está gravando a semana inteira, é isso? Estamos gravando, a gente está com o estúdio, né, que é um cenário casa. Muito bonito, por sinal. A gente está gravando eventos também, então é um ritmo de gravação que eu já estou acostumado também, né? Então está cumprindo uma agenda. Legal. Como tem sido assim a repercussão da sua vinda para a TV Sudeste? O público já está sabendo, já está comentando, eu vi até os comentários, mas eu quero deixar para você falar. Está sendo assim um saldo positivo, como é que está os comentários? Olha, até onde eu tenho acesso, redes sociais, né, que eu já tenho, enfim, jornal, essas coisas todas, está sendo muito positivo, muita gente vem me sabendo, por onde passo, né, pessoalmente na rua e tal, se vocês cumprimentam, falam. E o que eu tenho sentido, o melhor da história, é que por manter o programa em Guarapari, e por manter a fidelidade de conteúdo, as pessoas estão gostando, porque o programa, ele não foi para outro local, não foi para outra cidade, não foi para outro contexto, ele continua no contexto local. Então isso é fundamental para que a gente continue o trabalho, né, e focando em Guarapari, morando aqui, que eu não tenho, né, moro aqui, sou daqui, e continuar com os negócios aqui também. Então isso é primordial e sinto que foi uma transição muito bem feita, assim, muito tranquila, muito na paz, com esse objetivo de cumprir essa agenda. Legal, Alfredo. Então, estamos vendo que nós podemos recomeçar, né, muitas das vezes, ah, mas se eu sair deste emprego, ou se eu largar isso que vem passando, o meu tatá, 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 avô, não é, que é algo de família, o que é que eu vou fazer? Muitas das vezes, eu e você, pensamos que o nosso limite chegou, não é? Mas quando nós já falamos aqui, saímos de uma zona que está muito confortável, e somos obrigados a ir para uma zona de confronto, a gente encontra forças e faz coisas, por exemplo, eu, como eu imaginei que eu ia estar apresentando um programa, entrevistando pessoas, né, e aprendendo a cada dia, então, muitas das vezes a gente se surpreende com a gente mesmo, não é? É verdade, porque eu, por exemplo, né, quando aconteceu essa história toda, eu saí de uma emissora para outra, eu já vinha pensando há um tempo, até de parar um pouquinho, porque 18 anos e 11 anos, 18 anos e 11 meses no ar, interruptos, é uma hiper exposição de imagem, todo mundo vê, porque vai na internet, hoje vai para o mundo e tal, igual que a TV Sudeste vai para o mundo, pelo YouTube, pelo Face também, então, você fica muito exposto, e tem uma hora que você quer uma descansada, Exatamente, né, quer viver, quer fazer suas coisas, quer cuidar, enfim, da família, do cachorro, da casa, aquelas coisas, e eu pensei até em dar uma respirada, mas eu não tive tempo de respirar, porque eu saí num dia de uma emissora e não fui contratado no outro, fiquei uma noite só, praticamente, entendeu, pensando agora, vou dar uma respirada, não, foram horas, no outro dia a TV Sudeste me procurou e aí acabou fechando de novo, e foi incrível, porque eu falei, gente, como é que pode, eu estava pensando em dar uma parada, né, daí, teve que começar tudo de novo, daí, daqui começamos, vamos em frente. Vamos embora, né, então, falando agora do programa No Estilo com o Alfredo Gini, que eu também já estive lá, né, foi entrevistado aí para o nosso amigo. Fomos primeiros. É verdade, é verdade. O programa tem novidades? Como será, assim, o formato? O programa, ele é uma revista eletrônica, né, a gente vai manter as entrevistas que são fundamentais para falar sobre Guarapari, sobre, né, os aspectos sociais, culturais, artísticos, empresariais, divulgar eventos, vai estar presente nos eventos em geral, levando um pouco do giro da sociedade local, e a gente vai, ao longo da caminhada, inserindo novos quadros, a gente está em uma casa de cenário, que é uma novidade, com muito espaço, e a gente vai trazer bastante conteúdo local, que o foco é não fugir do local. Sim. Então, Alfredo, então, o programa vai ter, assim, novidades, você vai estar fazendo entrevistas com empresários, com, né, o que você já estava, vinha fazendo. E agora, com outros focos também. É, porque a gente também não pode se distanciar muito daquilo que está dando certo, e daquilo que, realmente, as pessoas se interessam, né, porque todo mundo quer se ver, todo mundo quer saber o que está acontecendo à sua volta, e o intuito do programa no estilo é esse, é reportar aquilo que acontece à nossa volta em Guarapari, e com esse foco social, artístico, cultural, empresarial. Logicamente, que a gente vai sempre inserindo mais conteúdo, né, sempre renovando, mas isso é uma mola mestra, que vem dando certo, e que a gente não pretende abandonar acima de tudo, e cada vez mais fomentar. Legal. Então, agora nós vamos passar rapidamente para alguns dos nossos patrocinadores, nossos parceiros, né, eu quero falar do Hotel Fazenda China Park. Você já foi lá? Olha, eu já tive vários convites, inclusive quero até agradecer a direção, inclusive para estar hospedado lá, para estar gravando, eu não pude atender. Vamos dizer se agora, aqui na TV Sudeste, a gente tem um tempinho para chegar no Hotel China Park, eu sei que é maravilhoso, né, eu conheço já de fotos, filmagens e tal, mas nunca estive pessoalmente. Passei na porta e tudo, mas nunca entrei. eu vou...